Boa noite para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, não é nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão, que beleza, essa é a antiga, a torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar, os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. A batida, defendeu, o grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Seba a tira do goleiro. Jogou a bola lá para frente. Lucas. Lucas. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola, a defesa se saiu bem. Bola enfiada. Jogou. A chance foi legal. Foi o lance de tutorial, ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Foi bem no lance, fez o corte. O Grêmio anda defendendo bem ultimamente. 100 gols no jogo. Lançamento por entre a defesa. De cabeça. Defesa incrível do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica murada. Era uma bola bem difícil. Ele está buscando o jogo. E pareceu falta ali, o juiz marcou. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Ato vestiu a camisa 10 na última partida. E hoje joga na ponta. Finalzinho do primeiro tempo e nada de gols ainda. Lucas teve participação naquele gol que colocou o time na frente no jogo passado. A metida de bola para frente. A metida de bola para frente. Vem a batida. Mandou mal. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nem. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Jogou bem, não deixou a adversária jogar e por enquanto está controlando bem a partida. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O Grêmio jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Mandou um chute. Defendeu. Um homem ao aparelho. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Subiu e meteu a cabeça na bola. Impediu o ataque adversário. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele demonstrou muita disposição saindo do ataque para auxiliar na defesa. O futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Lucas. Abriu o jogo lá na direita. Hum, rapaz, espetáculo sonolento para vocês hoje. 0 a 0. Vai marcar. Recebeu o passe. É agora a batida. Boa defesa do goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Ele consegue afastar a bola na hora certa. A metida de bola pela direita. A metida de bola pela direita. Vai sair o chute. E é gol! Saiu o primeiro zero do placar. Tava no lugar certo. Na hora certa. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Está aberto o placar. O time mostrou capacidade e conseguiu o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás não. O Sampaio Correia tem que agradecer ao treinador pelo resultado anterior. Olha, Milton, ele tem sido muito elogiado pela imprensa, pela arquibancada e comemos com toda razão. É muito inteligente e decisivo e tem feito a diferença para a equipe dele. Meteu o bico nela, o goleiro. Lá vem o contra-ataque. Lucas. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. A metida de bola ali para o companheiro. Deu um chutão para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Chegando bem perto do final. O Sampaio Correia conseguiu marcar nos últimos 5 jogos. Mas parece que a sequência não vai passar disso não, hein? Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Lucas. Fim de partida. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Valeu a luta, valeu a perseverança para buscar a vitória com um gol no segundo ponto. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. E aí